Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer esse vídeo referente a uma atitude que eu tive no supermercado para ajudar uma pessoa que estava precisando e de bom grado, bom coração, eu fui, o ajudei e no final ele me agradece dizendo que Deus me abençoou, etc e tal, e eu falei em nome de Jesus eu, professor Fábio, não tenho problema algum em falar Deus, Jesus, qualquer nome não tem problema e pelo rapaz ter uma fé, uma pessoa cristã, eu não vi nada de errado, retribuí aquilo que ele me agradeceu apenas me agradeceu, se para algumas pessoas citar o nome ou falar nome é problemático eu não posso fazer nada, gente, eu não estou para agradar ninguém, estou apenas para fazer o meu trabalho fui cristão, fui, fui evangélico, fui, fui da Assembleia, fui deixei de ser porque eu vi que eu seria mais um hipócrita, eu, estou dizendo por mim por que no sentido hipócrita? porque eu não conseguia praticar aquilo que Jesus deixou para praticar, não consegui se ele existir é uma outra coisa, se ele morreu e ressuscitou é uma outra coisa sobre isso eu tenho no Youtube, só vocês pesquisarem, tá bom? eu estou dizendo de mim agora, por ser uma pessoa pública, eu sei que muitas pessoas admiram o meu trabalho outros me criticam, outros me julgam, enfim, cada ser humano faz aquilo que lhe apraz e para mim eu estou muito contente, muito feliz que a minha consciência limpa muito mais o meu coração por ter feito algo que eu fiz para aquela pessoa e por ter retribuído o carinho dele usando o termo em nome de Jesus, não vejo problema algum porque se a história, a história, vou colocar a história de Jesus é uma história ruim, ruim para alguns, eu não posso fazer nada nós estamos num país que é um país praticamente, vamos colocar assim, 95% cristão e foi uma forma de retribuir, agora se eu acredito é uma outra questão porque alguns sabem que eu não lido com fé, não lido com crença, eu lido apenas com interpretação então eu não posso deixar de ter as minhas atitudes por pensar se eu vou agradar alguns ou não, me desculpem o que mais me importa e me importou naquele momento foi fazer aquilo que o meu coração mudou fazer eu vi até outras pessoas me julgando, é o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo mas quem diz que eu pratico isso? esse versículo é bom para quem pratica, para quem é cristão, para quem é evangélico isso serve para vocês, para mim não, porque eu não sou mais não sou cristão, não sou evangélico, hoje eu sou o que eu sou e acabou a mim mesmo, pronto, final eu não sigo rudimentos bíblicos, eu não sigo mais a Bíblia a Bíblia para mim é um instrumento do meu trabalho eu tenho a minha crença, a minha fé, eu tenho, isso é particular de mim eu não preciso manifestar a minha crença, não no que eu creio, da forma que eu creio eu não sou obrigado a isso, eu sou uma pessoa independente eu não preciso dar satisfação para as pessoas no que eu creio, eu não preciso disso gosto quem quiser gostar, não sou obrigado a nada nessa vida, para ninguém entende a diferença agora? Agora, para quem segue o cristianismo, o consumano, o espiritismo quem tem um livro normativo ou doutrinário, aí vocês devem fazer isso então para mim não adianta fazer uso de versículos bíblicos para me atacar que não vai fazer efeito nenhum, porque eu não vivo mais essa vida agora, para quem vive sim, tem que praticar e eu deixei de praticar porque eu não ia ser mais um hipócrita, como muitos são muitos dão dízimo à igreja, tomam a sua ceia e não ajuda o próximo, não ajuda o próximo vê o necessitado passando e não ajuda, e isso foi uma das coisas que Jesus deixou e pelo contrário, segundo as narrativas bíblicas, foi o que mais Jesus fez se não existiu, volta, é uma outra história sobre isso eu tenho vídeos aí no Youtube, é só vocês pesquisarem, tá bom? então fica aqui, ó, meu voto de agradecimento por as pessoas que estão me elogiando fica aí o meu voto de sucesso para você que está ali criticando para você que talvez não faz nada, nem para a sua própria vida mesmo é uma pessoa aí totalmente desapontada uma pessoa de cabisbaixo uma pessoa que não tem certeza nem do seu futuro não tem potencial para mudar o histórico da sua própria vida e muito menos da sociedade então esse é meu coração a boa ação que eu fiz não foi por religião não foi por nenhum livro normativo eu fiz uma boa ação porque meu coração mandou a fazer, tá certo? e não, essa não é a primeira vez não eu já fiz muito mais do que isso muito mais do que isso então, para aqueles que não me conhecem fica aí, para aqueles que me conhecem sabem que quando eu faço alguma coisa eu faço de coração não faço para demonstrar, não não faço para ter merchandising eu não faço para ser uma estrela eu já sou uma pessoa pública já tenho as pessoas que admiram o meu trabalho não preciso fazer mais nada para provar mais nada para ninguém o que eu faço é para provar para mim mesmo se para você lhe agradou ou não me desculpe, não posso fazer nada e não deixarei de ser aquilo que eu sou não deixarei de usar expressões e palavras daquilo que me agrada do que me agrada ou se agrada a você ou não não há problema e foi um gesto de retribuição para ele porque ele falou coisas positivas para mim sabendo que ele era cristão e eu falei em nome de Jesus e agradecer ok gente? então fica só esse vídeo aqui para os senhores aqueles que me criticam aqueles que não não deveria nem estar dando essa satisfação mas só para algumas pessoas saberem eu sei que tem muitas pessoas que me seguem ou o pessoal só voltou para a igreja só voltou a ser cristão só voltou isso, voltou aquilo não gente, continuo sendo o mesmo só que eu tenho atitudes eu não consigo ser uma pessoa ruim já tentei ser uma pessoa de mau caráter uma pessoa ruim de alma como muitos tem e são por aí pessoas que não sabem perdoar não sabem dialogar pessoas só tem amargura no coração pessoas só pensam em fazer o ódio pessoas que não sabem fazer o bem estão dentro de várias denominações e religiões que essas religiões pregam-se a paz pregam o bem pregam a hospitalidade pregam um monte de coisas boas mas infelizmente a prática não existe então eu prefiro não estar em nenhuma religião e atender a voz do meu coração e fazer aquilo que eu acho certo fazer e eu acho que ajudo algumas pessoas que precisam de ajuda e se o que eu faço é ruim para alguns me desculpem não posso fazer nada sucesso para todos vocês não se esqueça quem quiser entrar em contato comigo meu contato do whatsapp está na descrição do vídeo não esqueça curta a minha fanpage se inscreva no meu canal assine o sininho para receber as devidas notificações sucesso para todos até a próxima e tchau 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 tchau